Fala pessoal, bem-vindos aqui ao APTV, esse é o canal que te deixa informado, você fica por dentro de tudo que é lançamento imobiliário da cidade de São Paulo. No vídeo de hoje eu estou trazendo o Today Paulista, lançamento da Canopus, primeiro nesse ano de 2024 e justamente numa região incrível, você vai estar muito próximo, 800 metros somente da principal avenida mais famosa aqui da cidade, que é a Avenida Paulista. Está pertinho também de estação de metrô, você vai estar seis minutinhos de caminhada da estação Vergueiro do metrô, além disso você vai estar numa região bem agradável, arborizada, cercada de hospitais, de faculdades, por isso que vai ser um produto muito disputado, principalmente por conta do ticket final. Não é todo dia que você tem a oportunidade de morar pertinho da Paulista, pagando pouco, isso é possível devido a planta muito bem planejada, você vai ver nesse vídeo que é uma excelente planta, bem quadradinha, unidades de 30 metros quadrados, que vai te permitir então um valor mais acessível, você tem ainda um prédio completinho, vai ser aquele prédio novinho, com condomínio barato, repleto de opções de lazer, incluindo um roof top, mais uma vez a Canopus, mandando super bem nessa linha Today, e agora numa localização ainda mais especial. Bora conferir então a planta que eu já mencionei anteriormente, você tem essa opção do estúdio, um belo apartamento, repara que os ambientes são todos integrados, você tem espaço para uma cama, sofá, televisão, tem a parte do cooktop também, para você que gosta de cozinhar, tem um banheiro de um tamanho enorme, que é o banheiro adaptado a pessoas portadoras de necessidades especiais, que é uma obrigação para essas unidades NR, Então se você quer investir, quer comprar um apartamento para ganhar com locação por diária, por temporada, eu recomendo que você adquira uma unidade não residencial, dessa forma você não vai ter problema com convenção de condomínio, teve até um projeto da própria Canopus, o Tio Dei Pinheiros, que a convenção não permitiu que os apartamentos residenciais alugassem por temporada, por isso, compre sempre uma unidade NR, se você tiver essa finalidade, e agora você está conferindo a planta de 30 metros quadrados, mais diferente do estúdio, você tem o dormitório separado do restante dos ambientes do apartamento, e de resto, tudo muito parecido, uma bela de uma sacada, para você aproveitar o visual do bairro, você tem uma área técnica também, que é destinada para a condensadora do ar-condicionado, Enfim, um apartamento e tanto, perfeito, para quem deseja morar pertinho da Avenida Paulista. Planta ok? Bora agora então, para a parte final do vídeo, momento que eu vou revelar os valores aqui do Tio Dei Paulista, o valor está incrível, eu já andei apurando com o pessoal da Canopus, Ainda não temos a tabela oficial, justamente porque a tabela vai ser divulgada em breve, a partir do dia 15 de maio, você já pode solicitar a tabela completa, já pode também agendar para conhecer o modelo decorado, eu tenho certeza que você vai se encantar com um projeto desse, que além da localização, também vai te oferecer um produto incrível, acredito que seja um dos melhores aqui dessa região da Paulista, o Tio Dei Paulista, ele está já do lado mais próximo à climação, à liberdade, tem alguns concorrentes, também não são construtoras muito conhecidas, mas esses concorrentes estão com valor mais elevado, que é o Refúgio 359, o TIE Aclimação e até mesmo o RIT Aclimação, todos eles você pode solicitar informações, inclusive o APTV tem um portfólio completinho, são praticamente todos os empreendimentos em lançamento, ou mesmo prontos para morar, que você tem em São Paulo, empreendimentos que pertencem, claro, ao estoque da construtora, então você pode solicitar sua tabela de preços, imagens, que rapidinho você vai ser atendido e vai ficar por dentro de todas essas informações. Bora então revelar o valor aqui para o Tio Dei Paulista, preço médio, pelo que eu conversei com o pessoal da diretoria da Canopus, vai vir na faixa de R$13.500,00 o metro quadrado, se você for comprar à vista, a partir de R$12.800,00 o metro quadrado. Excelente, preço vai derreter um produto como esse, então manda sua mensagem, vamos enviar rapidinho a documentação, para que você consiga garantir não só a sua unidade, mas também uma bela posição de apartamento, que faz diferença, quem está comprando no lançamento tem esse poder de escolha, então quanto antes você enviar, mais prioridade você vai ter para escolher essas unidades. Espero que você tenha gostado desse vídeo, desse produto incrível da Canopus, e eu retorno em breve, vou trazer muitas novidades, muitas informações aqui do mercado imobiliário de São Paulo. Um grande abraço a todos!